Há uns três anos, este espaço não tinha nada. Hoje tem um banheiro adaptado, uma cozinha e uma área de lazer com uma mesa grande. Tudo foi construído graças ao caminhão de prêmios da Irmão Soares, que a Maria ganhou no Balanço Geral nos bairros em 2019. O sonho da Maria Abadia era construir um banheiro para a filha Núbia, um banheiro que fosse adaptado. Mas isso era aquele sonho de, será que um dia eu vou conseguir? Até que com o Balanço Geral nos bairros, o sonho se tornou possível. E ela conseguiu fazer o banheiro do jeito que ela queria. Grande aí, com espaço bom e adaptado para a filha Núbia. Foi a realização de um sonho, né Maria? Foi a realização de um sonho, porque eu não tinha condições de fazer um banheiro adaptado. Aí, na verdade, foi Deus. Deus e a Record. E você, na realidade, você construiu o seu banheiro, mas você também acabou melhorando, reformando o outro que você tinha, que era pequenininho, né? Sim, que aí sobrou muito, né? Eu, material, eu fui, fiz a cozinha, fiz essa área grande aqui, adaptei alguma coisa na casa, troquei as janelas. Ou seja, cada cômodo aqui da sua casa recebeu um pouco desse material. Cada cômodo recebeu uma bençazinha pequena da Record. Gente, essa cozinha aqui, para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui foi feito com material da Irmão Soares. Por exemplo, isso aqui não existia. Isso aqui foi feito, toda essa cerâmica, o piso no chão também. Você tinha uma cozinha muito pequena, não era, Maria? Não era uma cozinha. Eu cozinhava daqui na sala. Eu não tinha cozinha. E hoje você tem uma cozinha espaçosa, com mesa e tudo dentro. Tenho, graças a Deus. Hoje eu tenho. E você construiu do jeito que você queria? Sim, do jeito que eu queria. Quero que todo mundo ouve o que eu vou falar. Porque isso aí é de Deus, por favor. Eu ia trabalhar, eu tenho um meu menino que chama Júnior, ele trabalhava junto comigo. Eu falei, Júnior, hoje eu não vou trabalhar, eu vou lá ganhar esse prêmio do Irmão Soares. Eu fiquei bem na frente, perto do Oloares. Uns dois metros perto do Oloares. Aí toda vez eu gritando, é eu que vou ganhar, é eu, é eu. E eles falavam aí na hora do sorteio. Ele falou assim, é, saiu o nome aqui de uma pessoa que, aí tá. Eu falei, mas não é ela não, é eu que vou ganhar, o Oloares. É eu, eu que vou ganhar. E não quero ir do supermercado não, quero Irmão Soares. Você tinha certeza que o primeiro acelho? Eu tinha. Eu fui movida pela fé, eu tinha certeza. É uma coisa de Deus. Como que eu ia, assim, naquela certeza. Aí ele foi, aí saiu o nome de uma menina. Eu falei, não é ela, o Oloares. Não é ela, é eu, é eu. Aí passou, né? Aí eu falei assim, não quero ganhar. Falei, meu menino, eu quero, eu vou ganhar esse prêmio do Irmão Soares. Aí ele falou assim, ó, houve um erro aqui, porque essa pessoa que ganhou o prêmio do Irmão Soares, ela trabalha no evento e não pode. Eu falei, porque é eu, é eu. Aí ele foi, pegou o papelzinho, olhou. Aí falou, é do Barrecão do Sal. Eu falei, é eu. Aí ele falou, Maria Badia de Mestre. Eu falei, é eu. E ele pensava que era mentira que eu tava, era brincando, que eu ficava o tempo todinho falando que era eu. Aí ele me chamou lá, era eu que ganhei. Porque é interessante, os prêmios são tão bons que a gente que participa do evento, seja trabalhando como jornalista ou nos bastidores, a gente tem vontade de ganhar um prêmio como esse, que é maravilhoso, são prêmios maravilhosos. E aí o prêmio era pra ser seu, porque a pessoa que ganhou não podia receber o prêmio, fizeram um novo sorteio e saiu o seu nome. Como é que foi naquela hora aquela sensação de, meu Deus, assim, realiza? E eu garei a gritar e pular, e todo mundo garrou a gritar e pular também. Todo mundo ficou alegre por mim. Porque eu falei que era pra mim construir o banheiro pra minha menina. O que você falaria pra aquelas pessoas que moram aqui, que têm um sonho como o seu? Vai com a fé de Deus que ganha o prêmio. É só pedir pra Deus, que Deus ajuda. E o irmão Soares também, e o Oloares também, que eu amo aquele homem, eu amo aquele homem. Eu amo a Record. Neste sábado, tem mais uma edição do Balanço Geral nos bairros. A Nápoles vai ser palco da festa mais uma vez. E vai ser aqui, no feirão do bairro de Lourdes, que a Record vai montar toda a estrutura. A festa começa às 8 da manhã, com muitas brincadeiras, atrações e, claro, os sorteios. Tem caminhão de prêmios da Irmão Soares, enxoval dos sonhos da Enxoval Bem Me Quer, uma bolsa de estudos de ensino à distância oferecida pela Uni Evangélica, tem caminhão de prêmios da Novo Mundo e um ano de supermercado, tá, Tico? A Maria, que já construiu boa parte da casa com o prêmio de 3 anos atrás, quer ganhar de novo. Agora ela tem uma nova meta, terminar a construção da piscina, para proporcionar à filha cadeirante mais qualidade de vida. Tá faltando muita coisa ainda para terminar de construir. Mas você tá esperando alguma coisa aí? Tá esperando uma bênção de Deus cair lá do céu. Ô Deus, ô glória, e vai cair, em nome de Jesus. Você espera ganhar o mesmo prêmio de novo? Com certeza eu espero, e vou estar lá, vou estar lá gritando, e quero ficar perto do Aloares ainda. Pra ver se essa piscina sai? Aham, pra ver se sai essa piscina, em nome de Jesus. E vocês vão voltar aqui. Tchau, 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 tchau.